Olá pessoal, aqui fala André Sugai e hoje eu estou disponibilizando para vocês uma action para criação de efeito de pintura em cima de qualquer tipo de foto. Os resultados são bem parecidos com os resultados do app chamado Prisma, que é um app novo que apareceu, que aplica efeitos de pintura em cima das imagens. Então se você quiser reproduzir alguns daqueles efeitos usando o Photoshop, essa action aqui é bem levinha e ela aplica uns efeitos bem legais. No final ela te dá 10 opções do efeito aplicado em cima da imagem. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é abrir uma foto qualquer, ou abrir essa foto aqui. Ela está em alta resolução, mas se vocês quiserem utilizar a action em imagens de baixa resolução, ela também funciona. Então eu estou com a foto aberta, aí eu vou entrar aqui em Window, Actions, para abrir a paleta de Actions, e aí eu vou clicar nessa pequena seta aqui no canto superior direito da paleta de Actions e vou escolher a opção Load Actions. Aqui em Load Actions eu vou escolher a Action para carregar aqui no Photoshop, vou abrir aqui, clicar duas vezes sobre a Action e aí a Action já está instalada aqui para mim. Aí eu vou clicar aqui na pastinha da Action, clico aqui em cima da Action e aí eu clico aqui no botão de Play Selection e aí é só esperar a Action ser aplicada na minha imagem. E aí 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 No final, a sua imagem vai ficar como essa aqui. Se você olhar de longe, parece que não aconteceu nada, mas se você aproximar a imagem, vocês vão notar que a imagem está com efeito de pintura. E aí, se vocês olharem aqui na paleta de layers, eu cliquei aqui para abrir, vocês vão encontrar todos os efeitos aplicados, além de outras variações do efeito. Por exemplo, eu tenho o efeito aqui, que é o efeito principal, esse que vocês estão vendo na tela, mas aí eu tenho outros efeitos aqui. É só habilitar a layer, que eu posso visualizar os outros efeitos que foram aplicados. No total, essa Action aqui aplica 10 efeitos diferentes. Alguns são mais sutis, outros são mais agressivos, como esse aqui. E aí, para cada tipo de imagem que vocês utilizarem, é lógico que vocês terão resultados diferentes. Mas, no geral, são resultados bem interessantes aqui, como vocês podem ver. A Action está para download gratuito aí na descrição do vídeo. Se vocês curtiram, por favor, dá um joinha aí para ajudar a gente e divulga nas redes sociais aí para divulgar o canal. E se você ainda não se inscreveu, clica aí no botãozinho vermelho para se inscrever. E se você não conhece o nosso canal, toda segunda, quarta e sexta a gente tem um vídeo novo. Na segunda a gente tem um vídeo básico ensinando sobre ferramentas de Photoshop. Na quarta é um vídeo indicando um download como esse aqui. E na sexta é um tutorial. Então, se você gostou, inscreva-se aí no nosso canal e dá um joinha para dar uma força para a gente. Muito obrigado e até a próxima, galera!